Calma aí, Dengoso, vai lá, vai lá, eu vou te dar um empurrãozinho Vai, no 3, hein? 1, 2, 3 e... Ô, Dengoso, é no 3 No 3, você fez 1, 2, 3... Vai, 1, 2, 3 e pula Não, você tem que correr, se não correr eu... É, tá bom, 3 Vai, quando eu falar 3, você pode pular Fala, e meus queridos, aqui quem fala é o João E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft aqui pro canal E eu estou junto do meu amigo Dengoso, Dengoso, tudo bem? Tudo sim, João, olha, hoje a gente vai fazer esse Find the Button de Biolas O que é Find the Button? É, você encontra o botão Ah, botão, aqui, ó Esse não é o botão Ah! Tá escrito, eu acho que esse Léo, não sei o que é um Léo Como assim, esse aqui não é o botão? Ué, tem as regras aqui Ah, mano, tá de sacanagem comigo, que isso não é o botão Peraí, não, 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 não Já começou assim? É sério isso? Ah, não Deve estar atrás de alguma coisa, Dengoso Eu não duvido nada, João Eu tô olhando, por isso que eu tô olhando as coisas, ó Aqui atrás desse bonequinho não tem nada Atrás desse aqui também não tem nada Aqui também não tem nada Eu vou dar uma olhada nas regras Vai dando uma olhada aí, João, dá uma lidinha Porque, nossa senhora Mano, é sério que não tem botão aqui? Então Eu achava que era pra ter, né? O que? Não, não tem nada, não É que olha assim, ó Atrás desse negócio Mano, tá de sacanagem que eu mais fiz É, é, realmente Eu tô olhando atrás dos estantes de coisa Ô, João É, você tá com as regras, né? Tô Então, seguinte Dá uma lidinha Você já deu? Já, já deu uma lida Mas, tipo, não tem Não tá afundado, gente Então não pode chutar, basicamente Ah, só isso? Só Ah, encontrei Não, esse aqui também não é Tem aqui também Calma aí Esse aqui Mano Todos os botões que tem embaixo do baú não é Ai, meu Deus Ah, não O cara tá de sacanagem com a minha cara, mano Por isso que eu tô olhando atrás de todos os negócios de bandeira E é por isso que eu não encontro nenhum É, eu também não tenho encontrado nenhum não, João Só que, olha só Deixa eu dar uma olhada Porque algum de bandeira aqui Deve ser diferente dos outros Eu acho que não É, exatamente Ai, meu Deus do céu É por isso que eu tô olhando tudo aqui Mano Não, 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 não O criador do mapa Tá de sacanagem comigo Tem um livro aqui também Encontrei Encontrou? Nice Conseguiu, moleque Eu sou um mito Pode dar TP Ah, tá bom Ah, então Ah, aqui tá Foi um que é very easy Really easy Tá, já subiu aí Subi Você encontrar aí já pode apertar Achei O que? Tá onde? Mostra só pra mim Pra mim ter uma ideia Tá aí, pode apertar Tô vendo, tô vendo como Ah, apertei Ai, eu não fui Você não veio junto Ah, eu até ia dar TP Mas, tipo, já que é só um parkour Coisa simples Eu vou fazer e vou ir aí Então, que dia que você Meus olhos Como é que você subiu? Eu tô errando Ué Você acertou de primeira Como assim? Mano, como assim? Então Calma Oxi Oxi Não consegue, né? Não Não sabe Não sabe Não tô brincando Não vou começar hoje, não Mas, mano Como assim? Calma E se eu fizer Aí Agora eu consegui Não tô tão enferrujado assim, não, mano Meu problema Pronto Resolvido Tá Level 2 Easy Seria a caverna Bom, se aquele lá É muito fácil E esse aqui É apenas fácil Deve estar em algum lugar aqui O que? Tu já encontrou? Não Ah, tá Também já encontrei Até mó achei graça Ué Ah, droga O que? Eu achei que ele ali era o botão Você achou que tava fácil demais, mano? Eu tô Eu tô chegando à conclusão Que tipo Achei Hã? Achei O que? O botão, né? Não Tem um baú ali em cima Você não quer nem ver o que tem no baú? É Peraí Peraí Será que tem troféu pra cada mapa? Não sei Não Troféu pra cada mapa não tem Porque no Very Easy não tinha lugar É verdade O problema é como é que a gente Tipo Sobe aqui Não tem como subir ali Relaxa Não tem como subir ali não Eu também tô chegando à conclusão Que não, ó Eu até fiz meu pulo zica aqui, ó Aquele de três blocos que nunca falha Ó lá Não tem como chegar ali Não Calma E se a gente Em vez de pular na cerca Pulasse no bloco? Hum É verdade Um foi quase Eu acho que dá Calma aí, ó Três, dois, um E se fizer assim Calma aí, Dengoso Vai lá Eu vou te dar um empurrãozinho Vai No três, hein Um, dois, três e Ô, Dengoso É no três No três Você fez um, dois, três Vai Um, dois, três e pula Não, você tem que correr Você não correu É, tá bom Vai Quando eu falar três Você corre e pula Vai Um, dois, três Dengoso, cadê o pulo? Eu esqueci de pular Dengoso de novo Vai Um, dois, três Viu como funcionou? Agora é só subir na escadinha aí Não, isso aí é fácil Pelo amor Né, Dengoso Sim, é fácil Vai, Dengoso Isso Sobe no outro Conseguiu? Sim Tem um botão aí? Não Tá, mas pula pro outro ali Vai lá no No baú, ó Pula pro outro Negócio de gelo ali, ó Ai, meu Deus do céu Ô, Dengoso Você não quer vir aqui, não? Não Eu confio no seu potencial Calma, deixa eu ver se tem lugar pra subir aqui Não tem João Ah Deve ser quase possível de subir ali Eu acho que você tem que pular e só apertar o baú Não tem botão Vai, pula e aperta o baú Pula e aperta o baú Mira no baú Você fracassou Você fracassou Eu tenho outra chance Você fracassou de novo Conseguiu? Conseguiu? E o que que deu? O que que tem no... Try placing on the barrier Try on doesn't work Ice melter Ah, tá O que? Vem aqui, João Coloca aqui Aqui Aqui, ó Isso aqui vai aquecer a água Não, é sério que é pra... E aí a gente vai descer Ah Nossa Tudo isso pra chegar aqui E apertar o baú Não, mas não é aqui Não Volta, volta Volta O que que você tá escrito? Você não tinha escutado o que eu tinha falado? Ah, aqui, ó Mano Que car... Mano, sério Eu curti pra caramba esse mapa De verdade mesmo É, foi legal Calma Agora o problema é ter que encontrar um botão no meio de todos esses bethocks, né? Exatamente Isso aqui Encontra... Aqui Onde? Tá aí em algum lugar É só você olhar Ela tá bem disfarçada Tá num bloco de... De pedra lisa Pedra lisa Porque agora eu tô precisando meio que da sua ajuda Negosa, assim, sabe? Só de... Só um pouquinho João Hum Eu nunca vou passar isso daqui Lógico que vai Pedra lisa Nessa área que você sumiu Vai Vai, João Vai, João Vai, vem, 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 vem Vai, Dengon Você consegue Isso daqui é impossível Impossível é o que eu tô aqui agora Eu não tô vendo botão nenhum, João Lógico que tem Lógico que tem Tá numa pedra lisa Já te dei, tipo, a resposta Mas esse tem várias pedras lisas, João Então é só prestar atenção na correta Mas ela tava aqui nesse canto que você desapareceu, né? Hum? Ela tava no canto que você desapareceu, correto? Correto Você viu o canto que eu desapareci? Eu vi Então é correto Achei! Caramba! Achou mesmo? Achei! É, e eu tô num lugar aqui que eu achei que seria a minha saída, mas não é O que que tá escrito? É, não é um botão de madeira, é um botão de pedra aí Você tá em qual fase? Eu tô na mesma que você Mano, tô te vendo? Eu tava aqui embaixo, assim eu... Ó, se é um botão de pedra, ali em cima eu tinha visto um de madeira Na minha primeira ideia eu achei que tinha que chegar ali em cima, mas é praticamente impossível Mano, tem que ser alguma coisa na lava Não, essas coisas na lava, isso daí me dá um desespero, você sabe que é chato Ai meu... Ai meu Deus, o que é assim que é? Então tem que ser alguma coisa... Não, tem que ser alguma coisa no fogo Mas será? Me arruma uma explicação melhor Hum... E se a gente cair aqui? É, não tem nada Não tem nada Hum... Dengoso Eu não sei porquê, mas eu cliquei em alguma coisa, vem cá Vem cá comigo Poção, poção! É, é isso, vem cá, eu peguei aqui ó, aqui ó Aqui ó Pronto! Mano, eu não sei... Mano, eu só cliquei, ô Dengoso Tem que ter paciência aqui né Mano, eu juro, eu simplesmente só cliquei Tem um botão de madeira aqui Aí tá perguntando, eu já não te disse isso? É um botão de pedra É aqui ó Aonde? É só continuar subindo o fogo Mano, é muito fácil Calma, esse aqui é médio Ah não Eu odeio esses negocinhos assim Para de ser tão... Tão cri cri? Tôs ideia? Não, esse... Esse... Não sei o que é isso aqui Essas porta-bandeira Não sei o que é isso aqui Ah, ruim esse fogo aqui mano Aí, pronto, apagou Ai Eu tô aproveitando e tô tipo dando uma olhada em volta Porque às vezes a gente tá fazendo sparkour à toa E não viu nada ainda Eu levei um tanto Eu acho que foi um mob Mob? Mas eu não tô vendo mob nenhum Eu sou um mob pra sociedade Ah tá Ai! Ah! É por isso que você não tava conseguindo? Porque tem um ali, ó Não, eu tava conseguindo Porque eu não consegui Foi esse aí Esse aqui que eu consegui? É Porque eu não vou... Eu tenho que conseguir tudo agora Tenho que ser o Mr. Perfeição Não Quase que eu consegui Ai, onde que eu tô batendo? Tem uma ali, ó Que você bate a cabecinha Não, mas não é esse aqui, ó É o próximo, ó Pula aqui Aí... Ah, é aqui, ó E aí Foi só um pouquinho, só Só um pouquinho Que leve Cheguei E o que que tem aí em cima? Ah, aquele negócio do Ender Dragon Que dá vida pra ele Então a gente vai ter que matar o Ender Dragon Não, a gente não vai ter que matar o Ender Dragon, né, Jaume? Vai se o botão tá no Ender Dragon Mantenha o Ender Dragon Só tem um negócio que dá vida pro Ender Dragon Então explode Hã? O que? What? Eu tô voando Quando eu chego perto disso Calma Tô chegando, então Se eu conseguir acertar o parkour, né? Meu Deus É, se você conseguir, né? Meu Deus Alguém está um pouco pior, ultimamente Um pouco pior ou bastante pior? Bastante Isso se chama falta de prática Ah, mano Eu tô errando uma coisa bem besta Eu tô ficando velho Eu tô perdendo pros jovens hoje em dia Eu tô ensinando muito bem Eu tô me estressando Você virou tio agora Virei tiozão Ah, mas eu tenho 20 anos, Dengoso Eu já sou um pouquinho velho Sim, mas A gente tem amigo que Quando fala que ele é tio Ele fica meio bolado Eu achei que você ia ficar bolado também Não, eu não ligo Sério? Sério Aí, ó Consegui Cheguei Parabéns Eu tava quase te empurrando Mas tá Eu não entendi Olha só Aqui, se você pula aqui Você voa Ou é porque Não tem Aí tem bloco invisível Aqui em cima Eu não entendi Mas tudo bem E aqui? E aí Você volta bem Aí tem esses negócios aqui, ó Só que eu não faço ideia, pô Mano Pra que a gente subiu isso então? Ai, eu caí Sem querer É, aqui eu tô preso Achei Really? Really Ah, então tipo A gente Vão ter que subir de novo? Sim Ah, mano Tá de sacanagem com a minha cara Relaxa Você é tio Mas você é um tio legal Nossa, tem muito mob aqui Beleza O que? Eu acabei de ver vocês me dando soco Eu achei que era um mob É um mob? Não é É? Lógico que é Ah, passei Tchau Dengoso Ah, eu bati a cabeça Não Calma Passa pra cá Pra cá E Falou Parece que o jogo virou, não é mesmo? É Dengoso não é ali não, tá? Não é ali? Não Tem certeza? Absoluto Triste E agora? Agora você me pergunta Deve ter em algum outro lugar Tem que olhar Sim Calma, você tá vendo alguma coisa? Né Ah Onde que era? Eu não sei Mano, eu dei um soco no negócio Ah What? Então tá Esse aqui é o que? Que ele falou No mushroom Só que agora como que? Ele deve ter dentro de um mushroom, né? É No máximo eu acho que pode ter em cima E aí Como é que a gente sobe em cima? Exatamente É um problema Ah É só um prank É só uma zoeira Não tinha botão E eu não entendi agora Como assim? Eu não li o outro Como que você ativou aquilo? Também não sei Apareceu com o tempo E a gente ganhou Aquilo Ué Será que a gente terminou o mapa? Não 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 Aquilo lá tinha falado que era só uma prank Não Até Então Aqui não tem mais nada Mas aqui é outro level Tá Mas cadê o botão? Não tem botão aqui Não tem botão que você ainda não encontrou? Não Mas eu tipo Já dei game mod Tô voando por cima Não tem botão em lugar nenhum Ué Eu sei que ele falou alguma coisa de parede Procura um command block Não tem Ah Achei Era pra descer por aqui ó Sim A gente roubou Que feio Nossa Não tinha como não aparecer no chat Como que a gente ia adivinhar? Ele deixa a gente no Ah Foi por isso que ele deixou a gente no survival 1 Mas tinha uma hora ou outra Que ia acabar descobrindo É Não foi tão roubo assim Porque tipo Não tava no chat E você tem que concordar comigo Não tava nas regras É Tipo Não tava ali no chat aparecendo Ah No final das contas A gente acabou concluindo o mapa Deu tudo certo Então mano Se você gostou do vídeo Deixa o seu like Não se esqueça de escrever aí embaixo Clicando no botão vermelho E ativa as notificações Que é muito importante Mas é isso gente Eu vou indo nessa E despeço de vocês Eu só quero Falar aqui O negócio é feito Só isso Comenta aí Não a gente tem que fazer um negócio Se você viu o vídeo até aqui Você tem que comentar Tio Zão Jão É Comenta Tio Zão Jão aí Pra eu ver quem assistiu o vídeo até aqui Mas é isso gente Eu vou indo nessa Beijo no coração de vocês Abraço do João Até a próxima Falou Tchau e fui